Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer esse lindo tapete feito com retalhas de tecido. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Para a base, cortei a medida de 60 cm por 40 cm. Esse tecido é o tecido jeans. Gosto de usar para fazer base de tapete porque ele é bem grosso e resistente. Dá para você cortar pernas de calça jeans e reaproveitar usando como base do seu tapete. Se você não tiver, também pode ser brim ou algum tecido bem grosso e resistente. Dobro ao meio, dobro novamente, vinco na dobra do tecido. Para decorar, vou usar o tricoline 100% algodão. Cortei na medida de 8 cm por 8 cm. Posiciono no meio com o lado direito virado para o lado de cima. Mas, para fazer esse tapete, você pode usar o tecido que você tem disponível. Oxford, piquê, gorgurão. Fica também super bonito esse modelo. Prego ao redor do quadrado retalhos com aproximadamente a mesma largura. Posiciono direito com direito. Passo uma costura. Sempre lembrando de fazer um pequeno retrocesso no começo e também no final de cada costura. Viro o tecido com o lado direito virado para o lado de cima. Alfineto para não sair do lugar. Vou tentando encaixar os retalhos. Sempre posicionando direito com direito. Começando e finalizando a costura com um pequeno retrocesso. Quando terminar, viro o tecido para o lado de cima. Alfineta. Não precisa acertar os retalhos. É só encaixando. Sempre posicionando direito com direito. Terminou a costura. Viro o tecido para o lado de cima. Alfineta para não sair do lugar. Se você preferir, você pode ir pregando tiras de tecido. Mas para reaproveitar os retalhos, é mais fácil fazer desse jeito. Porque tem retalhos de todas as larguras, de todos os tamanhos. Então, fica super bonito o tapete. Porque ele fica bem colorido. E dá para usar todos os detalhes. Desde os menores até os maiores. Vou encaixando os retalhos. Posicionando direito com direito do tecido. Começando e finalizando a costura com um pequeno retrocesso. E sempre mudando o lado do tecido. Para não pregar muitos tecidos de um lado. E depois, começar a pregar do outro. Eu gosto de fazer sempre no sentido horário. Para fazer esse tapete, eu usei sobras de tecidos de trabalhos diferentes. Então, tem tiras. Tem quadrados. Tem triângulos. Então, tem vários formatos de tecidos diferentes. E o legal desse tapete, é que dá para reaproveitar todos. E se você gosta de vídeos de tapete. Principalmente usando retalhos de tecido. Corre para assistir a playlist que tem aqui no canal. Com um tapete mais lindo do que o outro. Vários formatos diferentes. Para você reaproveitar os seus retalhos de tecido. Faço esse processo até terminar todo o tecido da base. E se você gosta de tecido. Quando terminar, viro o tapete com o lado avesso virado para o lado de cima. Corto todo o excesso dos retalhos. Deixando o rente na lateral do tecido da base. Para dar acabamento nas laterais do tapete. E finalizar. Cortei duas tiras. Na medida de 60 cm por 5 cm. Posiciono nas laterais. 60 cm do tapete. Com o lado direito virado para o lado de baixo. Rente na lateral. Passo uma costura com a distância de um pé de máquina. Viro o tapete com o lado direito virado para o lado de cima. Dobro aproximadamente meio centímetro da tira. Sob a costura. Passo uma costura. Vou dobrando e costurando. E para dar acabamento na outra lateral com 60 cm. Faço o mesmo. Para dar acabamento nas laterais com 40 cm. Posiciono o tapete com o lado avesso virado para o lado de cima. A tira deixo aproximadamente 2 cm a mais em cada lateral. E esse excesso dobro para o lado de baixo. Começo e finalizo a costura com um pequeno retrocesso. Quando chegar na outra lateral, dobro o excesso do tecido para o lado de baixo. Finalizo com um pequeno retrocesso. Viro o tapete com o lado direito virado para o lado de cima. Dobro aproximadamente meio centímetro da lateral da tira. Sob a costura. Passo uma costura. Faço o mesmo do outro lado. E ficou assim o nosso tapete. Olha só que lindo. Super fácil e rápido para você fazer. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou e não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever. Um beijão e até o próximo vídeo.